E aí bora entrar na casinha aí e ficar se... dando os... E aí que tá passando uma moto aqui dentro de casa. Pera aí. Pô, é fechou perto, Vial. Pronto, a gente vai segurar aqui até... Vamos dormir aqui, tem... Um minuto 40 aqui. Vambora. Dá pra ver os players, é? Dá pra... F***. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Dá pra ver os players da partida? Pera aí, começa a lançar. Eu me sinto mano, na moral. Se tivesse tipo contra outro time escondido e tu fizesse uma f*** dessa. Eu não sabia o que ir pra baixo fazia É pra baixo Tá passando mal, me ajuda aí